Olá a todos Eu estou com esse televisor Samsung Modelo UN46F6100AG E ele está assim querido Não liga, não dá sinal de vida Pode dar power on aqui que aí continua tudo Fica piscando, não acende nada A tela continua totalmente apagada Nem o logo, nem nada parece Bem, vamos abrir aqui Tanto faz que se eu ligar na posição de ligado ou desligado Vou tirar agora, vou tirar Tirei, aí tá Agora eu vou energizar Aqui ó, presta atenção aqui Aí fica assim, todo o tempo, sempre assim Eu não sei de nada Não sei se há um código para piscar tudo Tudo isso eu vou ter que entender agora Ele tá batendo Escute Sozinho ele tá fazendo isso É o básico, procurar capacitor tufado Que eu já vi aqui O processador principal tá esquentando Tão dando aquela ideia pra nós de que a gente tá trabalhando Então alguns setores não estão funcionando aqui Classe D está frio Deixa eu até ver se tá saindo luz aqui do... Não, se tá apagado Vamos trabalhar aqui na fonte Bem, eu lotei nesse televisor As informações que tinha na internet Nenhuma contribuiu aqui Nenhuma mesmo Nenhuma Então eu vim estudar do meu jeito Às vezes a gente quer ultrapassar fases E já chegar a evitar problema Outras coisas pra fazer Aí o que aconteceu Fiz os procedimentos Foto acoplador Detetor de erro Inclusive esse SMD Ela ainda tá batendo Aí o que aconteceu Eu tenho os 80 ainda Vindo pra várias sessões Da... Da... Da luminosidade Só que o retorno deles Está vindo com diferença Um dos retornos dele Eu vou desligar Olha Tô... Tá indo 80, né? Pra... Você sabe que tem 80 volts aqui E esses 80 vem pra cá Aí eu vou alimentar As sessões As sequências de LEDs Aí Volta Uma informação Pra ele, ó Pra ele entender Que tá tudo ok Então o que tá acontecendo? Tem uma informação Voltando em 18 volts E uma informação Voltando em 16 Eu vou desligar Pra gente Aferir isso Se eu medir Aqui nesse... Nesse terminal, olha Se eu medir nesse terminal Bem aqui Eu tenho agora 0 volts Olha Vai caindo, caindo, ó Tá um ponto alguma coisa, né? Eu vou medir no outro e terminar Olha Aqui... Esse bem aqui Nenhuma coisa, ó Agora eu vou conectar Esse conector aqui De ligar Vamos aqui Eu vou conectar isso Vou energizar Esse não tá nada em curto aí não, né? Tá energizado Agora veja a tensão Nesse ponto aqui Isso aqui é uma tensão De retorno, olha Nesse aqui Está vindo 16 volts Tá? E nesse outro bem aqui Está vindo 18 volts Quase 18 volts Então eu tenho diferença aí Nas réguas Eu tô... Tá acontecendo diferença Tem diferença de ganho Pode ter algum LED com fuga Em curto Em curto tá difícil, né? É difícil, né? Porque ele manda uma referência pra cá Pra ele entender que todas as luzes estão funcionando bem Então eu tenho problema aqui nas luzes de fundo Chamada backlight Nas réguas de LED Uma delas tá com problemas E aí eu vou ter que considerar essa desmontagem Dessa... Dessa monstra aqui Eu... Eu trabalhei muito, querido Porque... Eu devo... Eu devo seguir o meu jeito De esse que eu tenho que fazer, né? Às vezes a gente vai... Pegar a rotina de outro reparador Ele tá nas melhores das intenções ali Fazendo o vídeo Mas é o... É o modo dele fazer Eu tenho o meu jeito Eu tenho que seguir esse Que se eu fico... Redundando assim Pela forma de pensar Dos outros técnicos Não tô dizendo que isso tá errado Eu tô dizendo que é um jeito próprio Cada um tem um jeito próprio Eu tenho que ir do meu jeito mesmo Então... Está indo os 80 volts Pra alimentar as réguas Então tem que voltar A mesma tensão que volta num Tem que voltar no outro Pra ele entender que é equilíbrio Então tá acontecendo um desequilíbrio aqui Entre esses dois aqui Eu cheguei até a pensar neles Mas vamos ver lá Primeiro Como é que tá a régua de léss Bem querido Eu fui superado pela falta de informação técnica E pela falta de componentes A se comprar pra reparar essa fonte Essa fonte aqui Resultado Eu vou trocar a placa completa O cliente ele optou por essa opção Disse pra ele olha Eu precisaria de Mais informação Mais tempo pra estudar Aí ele viu assim que ele Com todo direito ali Que é o aparelho dele funcionando E pediu a placa Por conta própria Por conta própria E aqui eu vou fazer agora a trocação Dessa Dessa dita placa Chegou aqui ó Está aqui ao lado Eu deixei bem claro Olha ó É de segunda Uma placa de segunda Responsabilidade do vendedor E eu vou fazer só isso agora Eu tive muito trabalho aqui Eu tive muito trabalho aqui a estrelizou Muito trabalho mesmo Muito trabalho mesmo Com a esquerda Sai essa E vem essa aqui Aqui ela Já foi trabalhada Foi lavada Tudo aquilo que As informações que tem dela Eu procedi Eu não tinha essas duas peças aqui Pra trocá-las Eu precisava repará-las Tem situação que é só ela São só elas que dão Os C26 aqui de controle São só eles que dão problema Não conseguiu os componentes Vamos ficar agora me lamentando Cliente ali que é o aparelho dele Acho que era aqui a Niji Zaizu Ela funcionando Acho que era aqui a Niji Zaizu Coloca pelo menos Dois parafusos Dois parafusos de referência A gente acompanhou aí né E olha aqui Esse lapso de tempo aqui Você vai ver o vídeo Numa edição só Mas isso aqui tá bastante tempo Depois daqueles outros Dos primeiros serviços Que você viu no vídeo Teve a greve dos correios Essas explicações do Mercado Livre Energizado Energizado está Ah tem que ligar aquela peça de trás né É Tem que ligar essa peça aqui de trás Espera aí Graças a Deus que ainda funcionou Tequei o trezor Deixa eu encerrá-lo Me deu muito trabalho de trezor Vamos fechar Colocar os parafusos não Placa Não sei se ela tá com Algum problema aqui Tá Desorganizada a imagem Tem que poder ligar Isso aqui retomar Que que é isso aqui Deixa eu rodar um pouquinho pra cá Menu De novo aqui menu Tá desorganizada né Tá com algum problema aqui Não Transmissão Disponível Aplicativo Sistema Como é que eu faço aqui As Master TV né Aqui Estou acostumado a operar Que que é Efeito de som Tem alguma coisa aqui ó Deixa eu ver se lembra como é que estou Pode ligar e ver os conectores bem aqui É... Temos problemas Temos problemas Já refiz o contato Limpei E ainda temos problemas Todos Vou dizer aqui Passar para outro canal Dez Com cuidado senão Pode dar algum problema Sai daqui Isso aqui Isso aqui é um outro programa Não é bom passar nada inteiro senão Todo trabalho que eu estou tendo aqui Vai para uma marca dessa aí Uma emissora dessa aí Me lascando aqui consertando televisão Para colocar um vídeo Aí vem um emissora e Aqui Nós temos problemas Aqui a TV Senado não tem esse problema Vamos ver o que que eu faço aqui agora Tem algum problema Foi resolvido de um lado Eu passei a borracha nele Mas o outro ainda está com problema aqui ó Tá vendo aí? Tá né? Você tá vendo sim Deixa eu apertar aqui no Os conectores aqui para saber De onde vem essa anomalha Isso aqui Isso aqui é Consertou a prestação Parece que é aqui ó Parece que é nesse aqui Eu aperto aqui Aí falha Ó Eu estou apertando lá e aparece mais No outro Vamos olhar com mais acuidade ó Com mais cuidado com isso aí Isso é solda fria na Tecon querido Solda fria na Tecon Vamos ver se ele chega lá em cima e divide Divide Bem, acabei de tirar do forno Porque eu estava Muito desconfiado aqui da Tecon Fiz limpeza com borracha E melhorou um pouco Mas aquela lista central E horizontal E horizontal Ela não Não saiu Então estou com essa Coloquei o A resina com Acetona Que mistura acetona com Aquele breu Vai dar esse líquido aqui ó Aí ele fica Entre as esferas Afastando-as Ou juntando-as Vai depender do Do que está acontecendo com as esferas Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu montar tudo Deixa eu montar tudo Bem coitado Energizado Não resolveu Deu uma piorada inclusive Deu uma piorada inclusive Vamos ver o que está acontecendo Olha 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 pra lá Como vai ficando Isso é o display querido Não é nenhum defeito de Alguma coisa que eu possa trocar Não é nem a placa principal Tá bom Eu já acabei de falar com o cliente E ele Tá vendo aí Vai levar o Atravizou assim mesmo Isso é o display Não compensa reparar um display desse Ainda é possível encontrar pedaços dos veículos Pra você prestar atenção Olha pra cá rapidamente Deixa eu ver Olha aqui a imagem vai ficando Aqui vai ficando tênue Aqui fica forte Olha Entendeu Então Infelizmente Eu vou ficar nesse pé Tô fazendo aqui de tudo Pra não aparecer A imagem grande Se não Tem questão de direitos Deixa eu ver aqui Não muda a brica não Vou deixar aqui Aí eu vou trocar pra cá Olha olha Vai apagando viu Esse é o display Isso não é alguma coisa Alguma peça pequena Tá querido Infelizmente vai ficar Não vai ficar a coisa mais linda do mundo Mas o cliente já tá sabendo Já expliquei pra ele Aqui na TV Senado É isso aí São ossos do ofício Boa sorte Tchau Muito Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL